Com certeza você já viu em filmes de tubarão, que tem tubarões, claro, que eles sentem cheiro de sangue. É verdade. Quando a pessoa está lá sanguentada, eles vão se aproximando. Mas, será mesmo que isso é verdade? Que os tubarões conseguem sentir cheiro do sangue debaixo d'água? Estou lhe respondendo, não sei. E você sabe como isso realmente pode funcionar, se ele consegue sentir esse cheiro? Vai ficar só no não sei. É. Então, meu caro jovem gavanhoto, eu sei que você ficou curioso. Então, vem comigo neste vídeo e vamos mergulhar e descobrir. E antes de começar o vídeo e da gente mergulhar com os tubarões, inscreva-se com o canal. Isso mesmo. Capricha no like também. E decombo o sininho para receber os próximos vídeos. São três cliques simples, práticos e rápidos. Like, inscrever-se e sininho. Então, vem comigo agora mergulhar com os tubarões. Bem perigosos. O sentido do olfato dos tubarões. Os tubarões têm a reputação de serem mestres em detectar o cheiro de sangue. E isso se deve principalmente ao seu incrível sentido do olfato. Então, sim, eles conseguem sentir o cheiro de sangue debaixo d'água. E eles têm um órgão especial para isso. Um órgão sensorial especializado chamado de narinas ou foceta nasal. Localizado na parte inferior de seu focinho. Que é extremamente sensível a substâncias químicas presentes na água. E essas narinas são cobertas por pequenas dobras de pele. Conhecidas como lâminas. Que aumentam a superfície do seu órgão olfativo. E além disso, os tubarões possuem um número significativamente maior de células sensoriais. Em comparação com nós humanos. Você sabia dessa? O que lhes confere, claro, uma maior capacidade extraordinária de detectar odores a longas distâncias, mesmo debaixo d'água. Jovem gafanhoto. Então, quando o sangue ou outras substâncias químicas associadas à presença de presas potenciais entram em contato com a água, as moléculas dessas substâncias se dissolvem e se espalham, formando assim uma trilha odorífica, assim por dizer. Os tubarões são capazes de detectar e seguir essas trilhas até a fonte delas. Mesmo quando a quantidade de sangue pode ser uma simples gota minúscula. Sentir o cheiro de sangue para sobreviver. A capacidade dos tubarões de sentir o cheiro de sangue é fundamental para sua sobrevivência, uma vez que lhes permite localizar presas feridas ou agonizantes, ou seja, presas fáceis para eles. Esse sentido aguçado também desempenha um papel crucial na reprodução, uma vez que os tubarões podem detectar fenomônios liberados pelas fêmeas durante os períodos de acasalamento. Então, em resumo, os tubarões, sim, sentem cheiro devido à sua incrível capacidade olfativa e que lhes permite detectar substâncias químicas na água a longas distâncias. Nesse sentido, apurado desempenha um papel essencial em sua busca por alimentos, e na manutenção de sua linhagem e dos seus filhotinhos. É, meus caros amigos e amigas, então lascou, hein? Toda vez que agora você for na praia, se você cortar a pontinha do dedo, sai um pouquinho de sangue, você já pode saber que já tem um tubarão a quilômetros de distância que já sentiu o cheiro do seu sangue. Calma, calma, não criamos pânico também, não é assim? Porque você vai estar na praia, ele vai estar a quilômetros de distância e você vai poder fugir de boa antes de ele chegar. Mas, tome cuidado, porque em muitas praias, sim, tem tubarões próximos. E se ele sentir cheiro de sangue, ele pode chegar para ver se você é uma presa viável ou não. Então, só de saber disso, claro, você chegou até aqui nesse vídeo, já capricha no like, desce o dedo nesse like. E também não esqueça de ativar o sininho. É um clique, são três cliques, simples, práticos, rápidos e práticos. Like, inscrever-se e sininho, simples. Então, meus caros jovens e afanhotos, eu vou ficando por aqui com os tubarões no oceano, esperando umas gotinhas de sangue, vocês vão ficando por aí. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.